Já em Teófilo Antônio, durante uma operação da APM, cerca de 70 mil conde-réis foram abrindo ele. O rapaz é o Espaços, o repórter modelo, tem os detalhes pra gente. A polícia militar realizava uma operação de rotina no Morro do Eucalipto na busca por traficantes. A intenção era apreender drogas. Indivíduos suspeitos que estavam numa casa, ao perceberem a aproximação da equipe, evadiram. Para surpresa dos militares, ao entrar no local, uma grande quantidade de dinheiro estava espalhada pelo chão. A cena foi filmada por um policial. As notas estavam separadas em vários maços, deixados para trás. As equipes faziam incursão naquele aglomerado, intensificando as operações aí, pra trazer maior segurança aí pra população. E alguns indivíduos, após notar a presença da polícia militar naquele local, saíram correndo e abandonaram alguns entorpecentes numa escada de uma residência. E daquela residência de onde eles saíram, fizemos aí o recolhimento desse entorpecente e encontramos logo na sala dessa residência, próximo a um sofá, uma quantidade valorosa aí, uma quantidade volumosa em dinheiro. Essa talvez seja uma das maiores apreensões de dinheiro aqui na cidade de Teoflotone dos últimos anos. A polícia acredita que toda essa quantia esteja relacionada ao tráfico de drogas. Nós temos o conhecimento de que toda segunda-feira é feito o recolhe do dinheiro das bocas de fumo do aglomerado. E então estamos tendo essa conclusão de que esse dinheiro é o recolhe que teve da semana de todas as bocas do aglomerado. Se não me falha a memória aqui, não lembro de outra apreensão de droga tão expressiva na unidade. Os suspeitos deixaram para trás um caderno com anotações que seriam do tráfico. Muitos nomes constavam no registro. Essas pessoas seriam devedoras e distribuidores dos produtos entorpecentes. É uma movimentação, é um balanço que é realizado. E tem nomes de pessoas com valores que foram pagos, outras que estão devendo, que não acertaram com o tráfico de droga. Esse local, por incrível que pareça, a polícia militar na data de ontem esteve lá, porém nada tinha de anormal. Então eu acredito que eles aproveitaram que a polícia militar esteve ontem, acreditavam que não estaria hoje. No batalhão em Teoflotone, os militares da equipe GEPAR iniciaram a contagem do dinheiro. Foram quase 40 minutos contabilizando o valor encontrado na residência durante a operação. Ao todo, foram apreendidos R$ 70.953,00. Valor que pode ter sido movimentado em apenas sete dias. Acredita-se que é uma movimentação de uma semana, mas isso aí depende da união de esforço lá da questão dos traficantes. A equipe lá, se é grande ou pequena, acredito que é uma semana. Houve algum conduzido? Não houve nenhum conduzido, mas a polícia militar está fazendo alguns levantamentos para ver se localiza esses indivíduos. A equipe lá, se é grande ou pequena, se é grande ou pequena.